Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teodes nessa terça-feira, hoje dia 20 de julho de 2021, Viva de Coreia, do Péreo e Coro Maria, nessa 16ª semana do nosso tempo comum. Hoje é dia de uma mártire chamada Margareta, aqui no alemão chama Margareta, provavelmente no português é Margarida, mas daqui a dois dias também nós temos aí Maria Madalena. E é interessante que quando aparece sempre esses santos assim, eu sempre vou dar uma vasculhada, ver o que é, o que aconteceu, ler um pouquinho, para trazer também para o Teodos e também para a minha vida pessoal, aprender cada vez mais, eu aprendo muito com os santos, aprendo muito com a vida dos mártires. Se você quer crescer na vida espiritual, aprenda a amar a vida dos mártires, a vida dos santos. Como dizia São Clemente, quem quer se tornar santo tem que ter um outro santo, um santo de devoção, um santo que você gosta. E eu sou muito curioso para essas histórias assim, principalmente as histórias antigas. E a história de Margareta, que foi aí então martirizada, Marte em Antioquia. A palavra hoje do Evangelho, ela passa muito bem com a história e com o martírio de Margareta. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Diz aqui, né, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Aquele episódio de Maria fora da casa, que Jesus então, alguém diz ali então, sua mãe está ali fora e o Senhor então pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam ela em prática, né? São aqueles que ouvem a palavra, que colocam a vontade do meu pai que está nos céus. Então esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis aqui, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai é então meu pai, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com essa palavra, só de você tentar viver a vontade de Deus, você ouvir e tentar viver a vontade de Deus no mundo, já é um martírio. Outro dia nós estávamos falando aqui sobre o novo martírio, que é o martírio da ridicularização. Quando você perde o medo de ser ridicularizado pelas coisas santas, pelas coisas de Deus, aí então você tira a arma do inimigo. Quando você tira a arma do inimigo, o inimigo vai fazer de tudo e a última solução é arrancar de fato a tua vida. Você vê o que esses santos mártires passaram na vida deles? São coisas assim, medonhas, coisas que, injuros, né? Você escuta a história de Santa Margareta aqui, o prefeito da cidade de Antioquia, onde estava, fez de tudo com ela, torturas psicológicas, torturas, com tudo para depois então ela ser praticamente aí com uma espada morta ali. Mas ela não negou a fé, ela não negou. Hoje nós estamos num mundo onde as pessoas, no meio do prazer que o mundo oferece, o prazer que a vida oferece, negam a Cristo, negam a cruz de Cristo. Negam e deixam ser seduzidos pelo poder do mal, pelo demônio. Tem até ainda aqui uma passagem na vida da mártire de hoje, que ela fala que ela ganhou uma... No alemão fala, é... Dach, é tipo uma medalha, né? Que essa medalha é a luta que ela ganhou contra o demônio. O demônio queria que ela negasse a Cristo e ela não negou, de jeito, ela não retrocedeu. Nunca. Mesmo sofrendo todos os tipos de escárnios psicológicos na alma, no corpo, ela não retrocedeu. E às vezes nós somos muito fracos. Porque o que está ao nosso redor é o prazer que nos é oferecido e nós trocamos um prazer momentâneo pelo prazer eterno. Ela trocou o prazer momentâneo de uma vida, sendo mártire, pelo prazer eterno de estar com o Senhor eternamente. E aí então, na reflexão de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório faz algumas perguntas. Que é mais ou menos assim. Mas que digo, 50 anos de vida, serão porventura 50 anos de gozo? Gozará porventura o pecador vivendo longe de Deus? Doçuras contínuas em sua vida pecaminosa? Quanto tempo duram esses prazeres do pecado? Uns instantes apenas e todo o resto do tempo é para que vive na desgraça de Deus um tempo de mágoas e de pesares. E é verdade. Quanto dura um gozo? Quanto dura um prazer mundano? Nada. Instantes. E o resto é sofrimento, é desgraça. O resto da vida, você procurando os prazeres. Você vai ficar na desgraça, nas mágoas e nos pesares. E é verdade. Você vê essas pessoas aí gozando da vida, para tudo ir contelado, esbanjando vida, esbanjando saúde, esbanjando disposição, esbanjando loucura. Você percebe claramente que essa pessoa, depois nos bastidores, ela tem uma vida de mágoas internas, feridas internas e também com um tanto de gente. E também pesares enormes, com muita coisa. O que vale 50 anos de gozo? Nada. É preferível trocar a vida com uma mártire de hoje. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, e o doce do coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.